Ed, tudo bem contigo de novo? Tudo, beleza. Beleza, obrigado por atender a gente de novo aqui, é um grande prazer poder conversar com você novamente. Ed, eu queria começar perguntando sobre as influências desse álbum, porque você é um artista que tem muitas fontes de onde você colhe suas inspirações, e nesse específico você bebeu muito de fontes de filmes e séries. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as influências na composição desse álbum. Olha, essas influências refletem o meu dia a dia como consumidor de música, que escuta muita coisa diferente. Então eu escuto música de cinema, escuto soul, funk, rock, blues, música clássica, música brasileira, música argentina, música de tudo quanto é lugar do mundo. Então isso vai aparecendo nos discos, no disco, e também na minha obra recente, isso vai aparecendo em pequenos pedaços, em pequenos capítulos de influências que vão aparecendo. Perfeito. Ed, me diz uma coisa. Você foi muito criterioso na hora de escolher os artistas que estavam com você nesse álbum. Então tem muita gente boa, uma banda sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a escolha dessas pessoas, dessas colaborações. Olha, a escolha pra mim é sempre uma escolha técnica musical. Primeiro, o musical, que é o mais importante, o talento, o talento. E, em seguida disso, tem os requisitos técnicos. Todo mundo que grava comigo tem que saber ler música, porque está tudo escrito. Então a comunicação é mais rápida. Se todo mundo sabe ler música, está tudo escrito. Então, esses são os requisitos técnicos, que se tem uma formação sólida como músico profissional. Perfeito. Ed, me diz uma coisa. Você falou que o artista que trabalha com você tem que, obrigatoriamente, ler para a artitura, tem que saber isso tudo certinho. Como é o critério que você escolhe na hora de, por exemplo, a interpretação do artista? Você tiver vontade para interpretar? Ou você fala, poxa, faz esse band um pouquinho maior? Ou, sabe, posiciona o sopro desse jeito? Você tem que ter ferido também. É, tem um pouco das duas coisas. Eu primeiro quero ouvir o que cada artista desse tem a oferecer. e aí, em seguida, eu posso sugerir. Por que a gente não faz um band mais assim, faz uma coisa assim? Posso sugerir. Mas esse nível de música que eu trabalho é um nível muito alto. Então, na verdade, o que a gente fica conversando é, puxa, podemos... Vamos fazer umas frases com menos nota, uma frase com mais nota, mas aquilo é detalhado mais numa questão melódica, porque todos eles já sabem o que precisa ser feito ali. Perfeito. Ed, em relação aos vários estilos musicais que esse álbum engloba, ele trabalha com funk, com soul, com jazz, são coisas muito requintadas e muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é unir tantos estilos num álbum só e fazer com que o álbum fique ainda conciso, com começo, meio e fim, igual o que você acabou de lançar, fica. É, eu acho que, assim, falando novamente dessa história que a minha coleção influencia, né? Minha coleção de filmes e de discos influencia meus ouvidos e meu pisque, né? Olha, isso é... É um trabalho... É tapeçaria chinesa isso. É tapeçaria chinesa. É um trabalho de detalhe à exaustão. Assim, a exaustão... Mas ele acaba não sendo a exaustão... É igual uma pessoa que... Aqueles carrinhos que tinham de montar antigamente, que tinha gente que montava navio, barco, assim, um negócio enorme, né? Uma coisa, assim, que é uma complicação, que aquilo era uma... Sei lá o que era aquilo, né? E a pessoa fazia aquilo por um amor, um prazer. É a mesma coisa, sabe? É o amor em ver aquela peça pronta, né? Não importa o trabalho que dê. Perfeito. Ed, e esse álbum, ele teve um número muito expressivo de execuções de faixas, considerando que é um álbum, que é um público mais requintado, que ouve música com outro olhar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxergou, de forma positiva, esse engajamento, digamos assim, do público diante desse trabalho. Ah, eu fiquei muito surpreso, né? Agora, o número está em dois milhões de... Está em dois milhões de plays. É um número absolutamente inesperado para mim. Eu fiz discos muito mais populares que esse, que não tiveram esse número de plays. Então, eu não sei dizer o que foi. Eu não sei o que foi. Tem gente que fala que foram meus lives, mas eu não acho que seja isso. Não, não acho. Tem alguma coisa muito curiosa. Perfeito. Você acha que pode ser em relação ao trabalho que você tem feito também, de colocar suas expressões por aí? Olha, é mais ou menos, porque, por exemplo, o público que me acompanha na internet é o Brasil. Claro, no Brasil teve um número muito expressivo de plays. Foi 800 mil... Mais de 800. 820 mil plays. Mas na Europa tem... 650 mil plays. E no Japão, 500 mil plays. E eu tive discos antes desses, lançados nesses mercados, que não tiveram esse mesmo número. Eu não sei também o fato de... Sei lá, eu fiquei cinco anos esperando para gravar, esperando pandemia, tudo. Então, pode ser isso também. Eu não sei... Porque número de play não está ligado à qualidade da música. Ainda mais no mundo de hoje. Então, é a sorte. Eu só posso acreditar na sorte. Perfeito. Ed, você tem uma opinião muito particular em relação a apresentações ao vivo. Você já se pensou algumas vezes. E hoje, existem vários mecanismos que, claro, custam caro, são difíceis de você levar para a estrada para executar vários shows. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre se você acha que um dia a gente vai conseguir ter um som de qualidade para apresentações ao vivo e num preço acessível para todo mundo. para que qualquer artista consiga fazer um show conciso e com uma qualidade legal. Você até me perguntou isso da outra vez, né? Sim. Cara, assim, tem um lado que eu compro as revistas aqui, sound on sound, essas coisas, né? E fico por dentro das tecnologias e tal. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa muito... Eu nunca vi um show na minha vida com som bom em nenhum lugar do mundo. Eu nunca vi na minha vida, cara. Eu nunca fiz um show com som bom e nunca vi de ninguém, assim, mas de nenhum artista, cara. Eu, pô, uma vez eu fui... Eu estava em Hostkild, eu fui abrir o show do Bob Dylan e do Roger Waters. Cara, o som do show deles estava tão ruim, estava um pouco melhor que o meu, é claro. mas estava tão ruim quanto, cara. Tem uma coisa que é o seguinte, para mim a música vem de duas caixas, caixa esquerda e caixa direita. Então, o espetáculo ao vivo tem uma série de outras caixas, o som se dispersa. e o grande objetivo de um concerto não é a música só, mesmo na música clássica. Tem gente que vai ver concertos de música clássica até para dormir. Tem gente que vai para dormir, para relaxar. Então, assim, o objetivo final de um concerto ele não é só música, queira sim ou queira não. Então, eu não sei, cara. Eu não sei. Porque a música caminha cada vez mais para uma coisa mais simples. Então, o áudio ao vivo pode ficar bom, mas é um áudio que parte de uma padronagem muito baixa. Não é um negócio... Eu acho complicado isso, cara. Perfeito, Ed. Faz todo sentido. Ed, e falando agora ainda nesse assunto, mas falando sobre a gravação desses espetáculos. Depois, na pós, na master, você enxerga que como é que é feito isso para você em relação aos seus... você acha que melhora ou fica elas por elas? O que? A gravação do disco? Sim, a gravação ao vivo. Ao vivo? Isso. Ah, cara, o ao vivo... Eu não sou fã do ao vivo, assim, at all. Assim, é... São poucos discos ao vivo que eu considero, assim, que eu gosto desses discos. Deve ter, assim, sei lá, cara, uns três discos ao vivo numa coleção de 20 mil discos que eu falo assim, eu gosto desses discos, assim, como se fosse um disco de estúdio, sabe? É... O ao vivo tem uma... O problema principal do ao vivo para mim é a execução. A execução musical, ela é muito afoita. Fora da música clássica, ela é uma execução à base de medo, né? É que as pessoas não falam. Igual o medo do avião. Todo mundo tem medo de avião. Não, não tem medo de avião, não, mas eu tomo um dramizinho antes, não sei o quê, tipo, um monte de gente toma um monte de coisa, uma flora, faz o sinal da cruz, faz alguma coisa. Não está igual como se estivesse comendo uma pizza, né? E o ao vivo é a mesma coisa, cara. O ao vivo, ele tem um aspecto interessante, tem um calor da coisa na hora do ao vivo, mas tem a... Para o perfeccionista, como eu, o elemento da imprecisão incomoda muito. É. Perfeito, Ed. Ed, em relação agora à maneira de se consumir música, a gente já comentou aqui também na outra entrevista que atualmente o pessoal não presta tanto atenção, os filmes são contabilizados com poucos segundos de música, e você que é uma pessoa que tem contato muito com a mídia física, você é um colecionador de discos, como é que você enxerga esse contato? É, eu acho que mesmo no período que a mídia física tinha um boom mundial, as pessoas pulavam as faixas, tanto que os discos arranhavam, as pessoas pulavam. Eu acho que esse imediatismo, esse imediatismo, ele é fruto do imediatismo da vida moderna, de estar tudo corrido, de ninguém ter tempo e nem profundidade sobre nada. então fica, é tudo pouco profundo, tudo muito rápido, tudo muito fugaz. Perfeito. E, Ed, falando agora sobre possíveis novos trabalhos, você é um cara que tem um ritmo diferente de composição, você pensa muito nas suas coisas antes de colocar ao mundo e você acabou de lançar um disco. Mas eu queria saber como é que funciona? Bom, eu lancei um disco agora, vou dar um tempo de compor, vou esperar alguns meses, você sempre compõe e depois une todas as suas inspirações para formar, fazer uma pré-produção de um disco. Como é que funciona esse ato? É, agora é assim, é como se fosse um, agora tem uma secura, né, de cansaço, de você ter, porque eu me envolvo em todos os processos do disco, agora eu vou compondo e vou guardando, vou compondo, guardando e aí vejo, ah, isso aqui faz sentido junto, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Eu sou frio comigo mesmo, tem música que está esperando na minha gaveta há 30 anos, que eu fico, não, não apareceu o disco ainda para essa música, não tem a ver, vai ficar ruim, não, então não, vamos esperar, não, não sei o que, e às vezes acabei de fazer, não, essa está é legal para agora, e tem uma, sei lá, acabei de fazer, não, essa não está legal para esse disco, ela é boa, mas não para agora, para um outro momento, para um outro grupo de músicas, senão ela vai ficar desvalorizada, né, ela vai ficar desvalorizada, isso acontece demais, né, eu achava que isso era algo pessoal, né, aí ao longo dos anos, lendo muita biografia de vários compositores, isso é meio que padrão, assim, os compositores têm as suas, as suas sinfonias de gaveta, que vão, vão mexendo nelas, né, de qualquer estilo de música, não importa o estilo da música, pode ser o Pital, centro do Derru, pode ser um compositor clássico, pode ser o que for, todo mundo tem um número de coisas ali que, ah, eu fiz uma coisa, eu guardei, ah, então eu vou usar mais para frente, então eu não vou usar, então eu não vou usar nunca, isso existe, né, a pessoa vai embora da terra sem ter nunca usado aquilo, né, Perfeito, Ed, muito bom, sensacional, cara, e, bom, para encerrar, eu queria que você falasse agora o que você anda ouvindo, o que da sua discoteca básica você tem escutado, fala um pouco sobre isso. Poxa, olha, eu tenho que dizer assim, as últimas coisas que eu coloquei aqui no meu computador, que eu estava copiando, eu estou sempre copiando o vinil para o digital, né, então, está até meio, olha, cara, eu estava ouvindo um disco etíope, de um disco um amigo me deu, mas eu não consigo guardar o nome desses artistas, é Ayaleu Messing, aí, ah, tem coisas aqui de soul, funk, A.O.R., pop, é, um monte de coisa, quer ver? Ah, eu não tenho como mostrar para você aqui, mas, é, aqui no computador está o que foi registrado, né, do vinil, eu tirei foto da capa do vinil, fiz a cópia digital, aí faço o trabalho todo, cara, sabe, eu, eu, tira foto, contra capa, o selo, digita, tudo, aí, boto aqui, né, tem um grupo, toda semana eu faço uns 10, é bastante, caramba, é bastante, é, é, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a você, parabéns pela sua carreira, pelo novo disco, espero que a gente possa conversar outras vezes também, valeu, cara, abração, e aí e aí